FM o dia, imaginação, espaço, FM o dia Vem saudar se sentindo e amor Trilogia, trilogia Graças a Deus te encontrei Graças a Deus me apaixonei Tava perdido, tava ferido Tava cansado de tanto sofrer Graças a Deus você me quis Graças a Deus tô tão feliz Eu tô completo, eu tô tão certo Que o grande amor da minha vida é você Nem sei que sou um merecedor Do teu carinho, teu amor Mas quero te levar pra altar Lua de mel e frente ao mar Eu quero aliança com teu nome Na tua assinatura eu quero ver meu sobrenome Morar contigo de papel passado No estado civil, homem casado Diz que sim, amor E fica do meu lado Pode me dar a mão Vou colocar no meu Vou colocar no meu Me dá teu coração Vou te levar pro céu Pode cuidar de mim Que eu cuido de você Tá combinado assim E ter filhos parecidos com você Trilogia e afirma o dia Com você Graças a Deus te encontrei Graças a Deus me apaixonei Tava perdido, tava ferido Tava cansado de tanto sofrer Graças a Deus Graças a Deus você me quis Graças a Deus estou tão feliz Eu como preto, eu tô tão certo O grande amor da minha vida é você Nem sei se eu sou um merecedor Nem sei se eu sou um merecedor Do teu carinho, teu amor Mas quero te levar pronta Lua de mel em frente ao mar Eu quero aliança com teu nome Na tua assinatura eu quero ver meu sobrenome Morar contigo de papel passado E no estado civil, ser homem casado Diz que sim, amor E fica do meu lado Pode me dar um pouco pra mim E deixa eu colocar no teu Me dá teu coração Que eu vou te levar de cuidar de mim E eu cuido de você Tá combinado a ser Juntos em vez Pode me dar Pode me dar amor Que eu cuido de você Vira teu coração Que eu vou te levar de você Pode me dar amor De mim De mim De mim Tá combinado a ser Juntos em vez E ter filhos parecidos com você E ter filhos parecidos com você 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 Você